O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo Jesus disse à multidão, o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra, ele vai dormir e acorda, noite e dia e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vêm as espigas e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou. Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos, todas as sextas-feiras a igreja recorda a paixão de Cristo e por devoção também recordamos que nesta sagrada paixão na qual nós todos fomos salvos, o coração de nosso Senhor Jesus Cristo foi transpassado pela lança. A devoção ao sagrado coração de Jesus está muito ligada à realidade da paixão de Cristo, à agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, à instituição da Última Ceia na quinta-feira e à sua paixão na sexta. Quando Jesus apareceu à Santa Margarida Maria de Alacoque, Ele falou de como o coração dEle estava chagado e nós diríamos, bom, é claro, foi transpassado pela lança lá no Calvário, mas Jesus disse que o coração dEle estava chagado por causa de nossa ingratidão. Ou seja, Ele nos amou no Calvário, mas nós não amando de volta, só aumentamos chaga sobre chaga, ferida sobre ferida, ofensa sobre ofensa. Nós somos chamados a amar Jesus e, no entanto, passamos o dia distraídos, longe dEle, com os pensamentos em outros lugares e, aí, já nos achamos grandes heróis quando, no fim do dia, nos últimos minutos do dia, a gente lembra de fazer o sinal da cruz e fazer uma oração. Olha como eu sou um católico devoto. Até benzo o corpo para dormir depois de um dia de esquecimento. Ele veio a esse mundo para nós e nós achamos que não temos tempo para perder com Jesus. Esquecimento, ingratidão, amar infinitamente e não ser amado de volta, dar tudo e não receber, às vezes, nem as migalhas que caem da mesa, mas somente as ofensas. Então, como é que nós vamos produzir esse amor? Como é que nós vamos fazer surgir no nosso coração ingrato, no nosso coração de pedra, no nosso coração miserável, como é que nós vamos fazer surgir amor por Cristo, por nosso Senhor? O evangelho de hoje nos diz como isso acontece. Na parábola em que o semeador joga a semente e ele vai dormir e acorda noite e dia e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. Vejam, vamos explicar. o amor que Jesus quer de nós é um amor sobrenatural. Vamos explicar a palavra sobrenatural. O que é que é o amor natural? Natural, sabe o que é? Natural são os vegetais, são os minerais, são os animais, são os seres humanos. Natural são os anjos. Tudo isso é a natureza criada mas nós estamos dizendo que o amor é sobrenatural, quer dizer que o amor vem de Deus. O amor com o qual Deus quer ser amado vem de Deus, não vem de nós. Então, se você olha para o seu coração egoísta e vê que você não tem amor para dar a Jesus, não se espante. Normal. Ou seja, a nossa natureza, nem os anjos, os anjos bons, nem os anjos são capazes de produzir o amor que Deus quer receber deles. esse amor ou Deus derrama no coração dos anjos nos nossos corações ou Deus infunde a caridade em nós ou não temos para dar. Nós não temos caridade para dar a Deus, nós não temos amor para dar a Deus. Deus quer nos amar com o amor que Ele quer nos dar. e como nós vamos adquirir esse amor? Bom, primeira coisa, primeiro passo básico e fundamental, eu insisto nisso, eu sei que é repetição, mas você tem que entender porque é que isso é tão importante. Primeiro passo fundamental, estado de graça. quem está em pecado mortal não tem a semente. Veja, não adianta você trabalhar a terra, você vai lá, limpa a terra, depois você vai, aduba a terra, ara a terra, rega a terra, faz o que quiser com a terra, só esquecer um detalhe, não tem a semente, ninguém desenvolve o que não tem, se a caridade divina não foi colocada lá, a semente divina não foi colocada lá, você não tem, se você está em pecado mortal, você pode até querer bem a Deus, mas caridade divina você não tem, você não ama a Deus, no fundo do seu coração, você que está em pecado mortal, você é inimigo de Deus, pode ser que você tenha afetos, ah eu amo tanto Jesus, manda beijinho para Jesus, ah, mas lá no fundo da sua alma, você não enxerga o fundo da sua alma, deixa eu explicar para você, você não enxerga o fundo da sua alma, você vai enxergar o fundo da sua alma quando você morrer, quando você morrer o corpo se separa da alma, a alma se vê nua e ela se enxerga e ela vê o ódio que ela tem por Deus, quem está em pecado mortal não tem a caridade divina, ponto, o pecado mortal mata a semente, então, primeiro ponto, o reino dos céus é como quando alguém espalha a semente na terra, a semente tem que estar na terra, então, vá se confessar, se arrependa dos seus pecados, se volte para Deus, essa é a missão básica e fundamental, ter a semente, a semente precisa estar lá, se a semente não está lá, não se desenvolve em nada, não adianta eu dar aula de agronomia para você de como é que você vai cultivar a semente, como é que você pode fazer para ajudar para ela crescer, você precisa estar em estado de graça, uma vez que você tem a semente, aí ela vai crescer, e também para crescer nós precisamos da ajuda de Deus, para que a caridade, para que o amor cresça, para que essa sementinha que foi plantada no nosso coração no dia do nosso batismo, para que essa sementinha que foi recolocada no nosso coração quando nós fizemos a nossa confissão e pedimos perdão dos nossos pecados, para que isso tudo cresça, nós também precisamos da graça de Deus, então nós precisamos rezar, como que isso acontece gente, nós não sabemos, mas nós só sabemos que se a gente não reza, não cresce, quem vai fazer o crescer é Deus, mas se você não tiver vida de oração, não tiver contato com aquele que é a fonte da vida, não vai funcionar, São Paulo numa explicação disso que a nossa parábola está dizendo, ele diz o seguinte na primeira carta aos coríntios, é interessante que São Paulo na primeira carta aos coríntios, ele tem, está vivendo uma situação de igreja, conflito, um grupo diz que é de Paulo, outro grupo diz que é de Apolo, outro grupo diz que é de Cefas, outro grupo diz que é de não sei quem, não, tudo bem e São Paulo que tem juízo ele diz o seguinte Paulo, Cefas, Apolo, seja lá quem for isso daí não é realmente quem faz crescer é Deus, veja o que ele diz São Paulo 1 Coríntios 3 capítulo 3 versículo 6 eu plantei eu plantei São Paulo Apolo regou mas Deus fazia crescer de modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa mas aquele que faz crescer Deus pense na sua vida eu penso na minha quantos padres benfeitores da minha alma me evangelizaram me fizeram crescer o padre que me catequizou para Crisma que me deu exemplo que me ensinou a confessar quanto bem esse homem fez a minha alma mas não foi ele quem fez ele foi só instrumento é Deus quantas quantas meditações nós fizemos nós quem tem história de crescimento interior de vida de busca da intimidade divina tem livros que a gente tem uma gratidão pelo livro por quem escreveu sei lá a imitação de Cristo você olha para a imitação de Cristo você nossa que gratidão que bem que me fez esse livro introdução a vida devota São Francisco de Sales Filoteia nossa que bem você olha para o livro e brota gratidão mas quem fez quem fez foi Deus São Paulo continua aquele que planta aquele que rega são a mesma coisa cada qual receberá o salário correspondente ao seu trabalho pois somos atenção a palavra agora cooperadores de Deus então quem faz mesmo é Deus o resto é instrumento quem pinta é o artista o resto é pincel então como que a obra de arte que é o amor que vai brotando no nosso coração como é que isso surge surge de várias maneiras é um livro que você lê e leva para oração é uma humilha que você ouve é a vida de um santo que ilumina você você a gente nota claramente por exemplo que os santos os santos nos escolhem não somos nós que escolhemos os santos aí você começa a olhar para como a semente de Deus a graça de Deus cresceu no coração daquele santo gente que coisa quando a gente vai rezar que alegria é por exemplo olhar nossa sei lá esse ano de São José você vai para o sacrário vai rezar e você olha para o coração de São José amando o coração de Jesus porque finalmente onde é que eu vou arranjar amor para amar Jesus no sacrário nós não temos mas no coração dos santos que estão no céu esse amor já está instalado plenamente já estava instalado aqui na terra olhar para o coração de São José na carpintaria o amor dele por Jesus ali na carpintaria o coração de Nossa Senhora o coração de Santa Teresinha do Padre Pio de São João Bosco de São Francisco de Sales os santos da nossa devoção olhar para o coração deles e ver a semente dando frutos ela cresceu e deu fruto como que isso aconteceu não sei mas que milagre lindo que seres humanos sejam capazes de dar o fruto maduro do amor meus queridos arrematando arrematando tudo o que eu disse em breves pontos número 1 Jesus com seu coração transpassado de dor reclama da nossa ingratidão se ele faz isso é porque ele nos ama e sabe que a ingratidão está nos matando está nos destruindo espiritualmente então ele quer amor porque porque ele sabe que serão felizes aqueles que o amarem ele quer amor porque sabe que serão felizes os que o amarem mas nós olhamos para nós e vemos que nós somos incapazes de amor caridade amor divino porque porque a caridade ela não é de origem natural a caridade não vem dos minerais não vem dos vegetais não vem dos animais não vem dos seres humanos e não vem dos anjos a caridade vem de Deus ou Deus nos dá caridade e nós não a temos e para obter a caridade nós precisamos estar em estado de graça saia do pecado mortal para com esse negocinho de dizer ah eu vivo em pecado mas eu amo a Deus o que você tem é um afeto natural por Deus que não é ruim não é ruim mas não é a caridade a caridade só tem quem está em estado de graça para que essa caridade se desenvolva dentro de nós é um grande mistério é Deus quem faz mas nós precisamos entrar em contato com aquilo que é instrumento de Deus a palavra de Deus os livros santos a oração a meditação e sobretudo isso que vocês já fazem a missa diária o sacrário a adoração ao santíssimo sacramento que nós vamos fazer no dia de hoje a comunhão bem feita tudo isso faz crescer esse mistério que é que miseráveis e pobres seres humanos possam amar a Deus então vamos lá coragem ele quer porque ele sabe que serão felizes aqueles que o amarem Isaia